Quero usar um minuto para declarar o voto, porque eu cumprimei o deputado Renan Ferreirinha por pautar o tema do reforço escolar, especialmente no tocante aos estudantes de terceiro ano do ensino médio, sobre quem repousa uma enorme preocupação, tendo em vista não apenas a terminalidade de seus estudos na educação básica, como também a ainda absurda decisão do MEC de marcar as provas do Enem para janeiro de 2021. Nós já tínhamos conseguido arrancar um adiamento, que seria agora em novembro, mas janeiro também não resolve a questão. Tanto é assim, deputado André, que o MEC mesmo tinha aberto uma consulta pública, foi iniciativa do MEC abrir uma consulta pública para os estudantes inscritos no Enem edição 2020, para que eles dissessem qual seria a data mais adequada em função da pandemia. Mais de 80% dos que participaram da consulta apontaram no mês de maio de 2021. O MEC ignorou a própria consulta, marcou em janeiro, e nós sabemos dos problemas, sobretudo nas redes públicas de educação, estudantes que não estão conseguindo regularmente acessar os conteúdos disponibilizados digitalmente, por uma série de razões que nós já debatemos aqui, e manter o Enem em janeiro de 2021 significa declarar previamente um fracasso retumbante de boa parte desses estudantes nesse exame importante, que demarca o final da educação básica e é o parâmetro principal para o ingresso no ensino superior público no Brasil. O projeto Ferreirinho tinha algumas preocupações que foram sanadas com as emendas acolhidas na CCJ, para concluir, como por exemplo, ter um caráter complementar e não eximir as instituições de ensino do cumprimento da carga horária eletiva na forma da lei, o ano do retorno das aulas, assim que for definido. A lei de garantir programa de informação aos professores, gratificações adicionais para quem se envolver, enfim, uma série de preocupações que o projeto acabou agora assimilando, portanto, faço aqui essa declaração de voto, ressaltando a importância da preocupação com os alunos do terceiro ano do ensino médio, sobretudo nas redes públicas. Ok. Nada mais a tratar na ordem do...